Bom, acho que o doutor Arnaldo, do DENARC, está aqui com a gente. Doutor Arnaldo, boa tarde ao senhor, doutor. Boa tarde, Datena. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, parece que foi apreendido o dinheiro do tráfego aí, e um grande dinheiro do tráfego de drogas. Tela grande, me tira daqui. Eu não preciso aparecer em televisão. Já estou cansado de aparecer. Pois não, doutor Arnaldo? Isso mesmo, Datena. Uma nova equipe do DENARC, já tinha uma investigação de tráfego de drogas em alguns bairros da Zona Sul. Já monitorávamos a movimentação de uns rapazes que fariam o transporte de drogas para pontos de venda da região. E nesse monitoramento, a equipe conseguiu flagrar uma entrega que suspeitava os valores em dinheiro e drogas, e ao final viram que só tinham os valores em dinheiro mesmo. Foram R$ 11.990,00, e com aquelas características próprias do tráfego, as notas fragmentadas, sujas, os diversos valores, aquele odor característico. E o que deu mais indícios desses valores seria os homens do tráfego, porque os dois rapazes que foram presos já têm condenações por tráfego de drogas. Um deles está em liberdade condicional, o outro está fazendo a medida cautelar de veste da prisão, mas já condenados por tráfego de drogas. É claro, doutor, que a apreensão do dinheiro, do importo montante, ela é fundamental. Para combater tráfego de drogas, você tem que rastrear a lavagem do dinheiro. Tráfego de drogas que parece ser pequeno, mas é a ponta do iceberg. Quantas biqueiras têm operando? Que no fundo, no fundo, sob o comando do crime organizado. Uma coisa importante é que quando você aprende drogas e dinheiro, ou às vezes dinheiro ou drogas, é importante a tal contabilidade do crime. Nesse caso, chegou-se a rastrear algum caderno, algum pendrive, que leve a outros criminosos que operam para a mesma quadrilha, doutor? Não tinham anotações em papéis, mas nós aprendemos telefone celular e agora vai para essa análise, vamos pedir o afastamento do sigilo de dados, para podermos fazer a inspeção e eventual extração de dados dos aparelhos celulares. E às vezes ali, doutor, tem dados de um grandão. Você pode chegar ao grandão. Justamente, esse é o nosso trabalho. Flagramos essa situação, eles estão presentes flagrante pelo crime de lavagem de dinheiro, mas aí nós temos as investigações em andamento e isso pode gerar outros inquéritos policiais e assim nós vamos puxando a linha desse novelo e vamos ter um êxito aí em desenrolar esses novelos do crime. A Polícia Civil tem atuado bastante e a nossa atuação tem sido bastante satisfatória, seja na quantidade de prisões, valores em dinheiro, porque precisamos aí tirar os ativos, esse fato de monializar o tráfico de drogas e também com a preensão de drogas. Esse é o trabalho que o nosso Departamento da Polícia Civil tem feito com bastante dinheiro. Uma pergunta e ao mesmo tempo uma dúvida que eu tenho. É claro que não aparece, mas todo mundo fala do centro de São Paulo e da Cracolândia. Eu sempre disse, para você tirar o tráfico de drogas do centro da cidade, não basta você tirar o traficante. Às vezes o cara sai na custódia, como a gente já viu aqui, e no outro dia ele está lá. Ou então o crime organizado que fatura muito, faturava muito mais, faturava 200 milhões lá, mas continua faturando. Ele repõe a peça, põe outro lá. O importante é você saber quais são as quadrilhas do crime organizado ou quais são os caminhos do crime organizado, que estão mandando para lá K9, estão mandando para lá Crac. Isso tudo deve estar sendo investigado pela Polícia Civil, pelo DENAC. É porque eu não vejo outra maneira de acabar com essa história do centro de São Paulo se não houver a prisão desses caras que abastecem o centro de São Paulo com drogas e drogas perigosíssimas. Não, doutor? Justamente, Datena. É o que eu classifico como o microtráfico. Muitas vezes nós temos organizações que notam, né, por trás disso, né, mas assim, a apresentação, aquele agente praticando o crime, ele também ao voar, ele traz consigo pouca quantidade de droga, esconde pequena quantidade e vai girando o traço de droga em diversos pontos. Só que ao ser flagrado por ele, muitas vezes, ter poucas drogas e ter aquela característica de usuário, muitas vezes, esse rapaz preso, esse indivíduo preso, né, ele assopo na audiência de custódia e, infelizmente, ele retorna, né, para essa atividade e fica nesse ciclo vicioso, infelizmente. Uma última pergunta, doutor. Sim. Porque essa droga K9, ela já é um assunto de segurança de saúde nos Estados Unidos, até o Joe Biden falou sobre isso, é a droga que mais mata lá, pelo menos as informações que a gente teve, mata mais do que crack, é sintetizada pelos cartéis mexicanos, principalmente o cartel de Sinaloa, que acho que é o maior que tem lá, e é um assunto já de segurança de saúde nos Estados Unidos. Aqui, essa coisa está avassaladora e, com o detalhe lá, eles usam um determinado anestésico que custa caro. Aqui, os caras usam até anestésico de cavalo, com ácido sulfúrico. Isso pode ser borrifado em qualquer coisa, inclusive em maconha, em cocaína, em papel, em grama, no que for, que o cara fuma aquilo ou aspira e fica muito louco, principalmente com essas drogas mais pesadas, com base de anestésico, repito, sendo usado até anestésico de cavalo, dessa porcaria aí. Sendo que lá eles usam mais o fentanil, que é mais caro. Mas isso tem sido identificado em festa de rico também? Essa droga pesadíssima ou não? Essas chamadas baladonas aí? Olha, Datena, no momento eu vou dizer da experiência, na nossa delegacia e as informações que temos, essa droga cá, de fato, por ela ser barata, muito nociva, ela não tem sido encontrada com o público consumidor muito abastado financeiramente. Normalmente, esse público se utiliza de outros canabinoides, que nós chamamos do skunk, que é a flor da maconha, que tem um valor maior do que a que é localizada em pontos de venda tradicionais, né? Também o hachite. Então, existem categorias, assim, canabinoides, com maior poder, vamos colocar dessa forma, que dá um efeito maior, mas sem ser tão nocivo quanto essa linha desse canabinoide sintético, que é a linha das drogas da cidade, que tem um efeito degradante ao usuário. É algo muito triste. Por enquanto, está matando o mais pobre mesmo. É isso. Deu para entender. Infelizmente, é uma droga que provoca a morte. Algumas definham a pessoa no decorrer da vida, tiram a funcionalidade da pessoa para viver em sociedade, para viver em família, a pessoa perde tudo. Mas o Ká tem matado. Ele tem sido muito nocivo. Doutor, boa sorte ao senhor, porque competência não lhe falta, e nem a sua equipe, e a gente torcendo para que o senhor cada vez coloque mais atrás das grades com a sua equipe, bandidos de alta periculosidade, ficou acabando aí com a nossa sociedade, distribuindo droga para todo lado. Tá bom, doutor? Muito obrigado. Obrigado, doutor Ardaldo Rocha Júnior, delegado do DENAC.